Um dublê do ator Harrison Ford colocou fogo em si mesmo durante um protesto em Hollywood. Mike Massa, que é dublê oficial do Astro do Cinema, vestiu uma roupa adaptada e muito usada pelos atores em cenas de ação. Mike disse que o fogo foi uma metáfora para dizer que os artistas estão se sentindo queimados pelas produtoras de cinema. Desde 14 de julho, atores e roteiristas estão em greve por melhores condições de trabalho.